Cidade Paisagem, Polo Econômico, Endereço de Desejo Balneário Camboriú quer escrever o seu futuro com inovação, preservação e avanço social. O presente plano contempla a natureza, a renovação urbana, a requalificação de ocupações e novos caminhos. Caminhos do mar, dos rios, caminhos da nova economia, caminhos que resgatam o passado e traçam o futuro. Com o desenho guiado pelas águas, que aqui são tantas, e tanto inspiram a cidade, que é ímpar de belezas e possibilidades. O praia Central, cartão de visitas da cidade, vida urbana, humana, densidade e diversidade, serviços e comércio, abundantes dia e noite. A partir do engordamento da faixa de areia, o plano traz um projeto que incorpora e carrega conceitos ambientais, sociais e econômicos. Linhas do mar com montanhas orientam a composição de ondas verticais e ondas horizontais, harmonia com a natureza, sempre diferente, a cada passo uma perspectiva, uma surpresa. Junto à Orla estão os caminhos do mar, ruas existentes adaptadas, redesenhadas para a integração social e territorial da cidade, passeios confortáveis, ambientes de estar, passagem prioritária sobre a BR-101 e acesso aos bairros. Reserva de uma natureza exuberante, as praias agréstis estão destinadas à coexistência e ao desenvolvimento sustentável. Novos caminhos alternativos integram a rota turística interpraias para acesso à pedreira, ao moinho, ao quilombo e outras belezas. Lugar de preservação e valorização da Mata Atlântica, do turismo ecológico e de um desenho urbano em harmonia com as suas matas, rios e praias. Como salas de estar, para cada praia uma pequena centralidade para atender o cotidiano das pessoas, e áreas voltadas a receber equipamentos, atividades e empreendimentos de uma nova economia verde. Pontos notáveis serão objeto de acupunturas naturais, urbanas e turísticas. A Praia de Itacoarinhas será o endereço para a implantação de uma reserva natural, com área de apoio aos visitantes. Para a Praia de Laranjeiras, que é passeio obrigatório do circuito de turismo, O plano prevê o redesenho do conjunto de lojas e serviços, e um museu de areia, que apresentará o sítio arqueológico ali existente. Berço da ocupação de Balneário, o Rio Camboriú tem muitas faças, pesqueiros, iates, manguezais e trapiches. Para a Barra, o desenvolvimento conjugado à preservação do patrimônio natural e cultural. Qualificação e apoio à cadeia produtiva da pesca artesanal, piscina para a guarda e reparo de barcos, mercado, novos ranchos, revitalização urbana e vila pesqueira. Ruas de pedestres, lojas de artesanato, restaurantes e ambientes voltados à passagem dos diferentes saberes, visando a permanência e o envolvimento familiar na economia local. Lugar das águas, lugar da pesca, lugar da gastronomia, lugar do transporte e das pessoas. O rio e a preservação dos manguezais é também um lugar e berçário da vida marinha. Uma nova orla que resgata o contato com o rio e que valoriza suas margens. Serão seis quilômetros de novas paisagens, natureza preservada, que se mistura a parques lineares, novos calçadões e requalificação de suas áreas já ocupadas. Potencialidade, força, juventude. Uma nova esperança. Lagoas e áreas verdes transformadas em um grande parque público. Uma nova paisagem para se tornar o coração de um novo bairro, que aproveita os equipamentos já existentes. Centro de eventos, UDESC, Complexo Ambiental Ciro Gueverde, para se tornar uma centralidade. O Distrito de Inovação, Lagoa Digital, será endereço para a renovação do parque hoteleiro da cidade e o lugar para atrair empresas voltadas à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Endereço viver e trabalhar, passear e se divertir. Desenhar com a água Desenhar com a água. Essa foi a solução urbana encontrada para o bairro São Judas Tadeu. Aqui, o Rio das Ostras e seus tributários estruturam a paisagem, o sistema viário, a regularização e qualificação das áreas urbanas e ocupações espontâneas. As margens dos rios e córregos serão a um só tempo. Desenho urbano, áreas de lazer, áreas verdes e áreas alagáveis. Novas ruas, novas densidades, novos usos, juntos a formar uma nova identidade local e contribuir para a consolidação de uma nova centralidade. Caminhos de passagem e caminhos de permanência. Caminhos rápidos e lentos estruturam esse território. Grandes avenidas para melhorar a mobilidade se juntam às ruas transformadas em praças lineares, destinadas ao encontro e ao lazer de jovens e crianças. Complementar a rede viária, o caminho do saber, ligação entre natureza e ciência, ligando o Parque Raimundo Malta, o Hospital Ruti Cardoso e a Universidade do Vale do Itajaí, em um percurso piatonal, para contar a história do conhecimento. A esse macro desenho estão previstos os caminhos do mar e acessos ao rio Camboriú, intervenções que formam conexões sociais, conexões econômicas e conexões ambientais. Uma estrada que já cumpriu sua missão de ocupação e ligação nacional, hoje divide cidades e pessoas. Um anel de contorno permitirá que as cidades e litorâneas possam integrar seus territórios, integrar suas pessoas e atividades. A nova BR poderá se tornar uma avenida na escala da cidade, com um novo paisagismo e novos usos e marcos urbanos e linhas de transporte coletivo, visando a integração regional. A partir das obras do Anel Viário Norte, nascerá uma nova fronteira de ocupação e um polo de desenvolvimento para a geração de novos empregos. Ligação entre duas áreas e duas escalas de diferentes portes para ocupações futuras. Para as áreas mais próximas da BR-101, instalação de empreendimentos e equipamentos de maior porte, como logística, design e insumos para construção. Para a Praia dos Amores, a guarda da escala bucólica, a requalificação do rio Ariribá e a integração com o mar através de passagens e pontes, decks e passarela junto ao costão. A vida toda me dediquei a Curitiba. E uma das frustrações que nós temos é não ter praia. A nossa praia sempre foi o Balneário Camburu. O Balneário Camburu é um novo lugar onde a vida acontece. Nós queremos estar lá. Nós queremos projetar essa nova vida. O Balneário Camburu é um novo lugar onde a vida acontece. O Balneário Camburu é um novo lugar onde a vida acontece. Tchau.